Olá, bom dia, queridas crianças do quinto ano AIB, turmas maravilhosas, espertas, crianças comprometidas, não é? Tenham todos o meu caloroso abraço. Estamos hoje para iniciarmos mais uma aula de filosofia. Então, a nossa aula de hoje, retomada com o título dúvidas, certo? Mas antes de nós entrarmos no conteúdo mesmo, no estudo, eu peço que vocês abram a apostila na página 21 para nós fazermos a correção da atividade da aula anterior, certo? Então, todos com a apostila em mãos para iniciarmos a correção. Então, vamos lá. Essa primeira parte, a questão a respeito da tirinha. Leia esta tirinha. O primo do tio da mãe de um amigo do irmão de um vizinho, do dentista da avó da madrasta do meu colega, disse que ia chover. Parece que viu na internet. Deve ser verdade. Se você estivesse no lugar do personagem, acreditaria na informação que ele recebeu sobre a chuva ou teria dúvida a respeito? Por quê? Alguns colocaram que acreditariam que acreditariam, outros colocaram que teria dúvida. Porque uns disseram que a informação era correta, outros disseram que tinha dúvida na informação. Então, são opiniões diferentes, são respostas pessoais que acontecem de você encontrar essas diferenças nas respostas. Então, vamos lá. Na página 22, nós temos aí no olhar de filósofo o estudo que foi feito e após o estudo ter uma questão lá abaixo da imagem. Converse com os colegas a respeito das ideias de Charles Pierce. O que mais chama a atenção de vocês nessas ideias? Isso aí é só para ter uma conversa. Essa conversa é possível em casa, com a família. E na página 23, diz assim, desenhe-se no espaço a seguir, insira um balão de fala e escreva o que você pensa a respeito da segunda ideia de Charles Pierce em destaque. A ideia é, as pessoas devem estar dispostas a corrigir suas certezas, sempre que descobrirem que estão cometendo o engano. E aí, alguns fizeram o desenho e mandaram a devolutiva, né? Visualizei, deu ok. E é de acordo com a sua criatividade, a sua opinião, que eu, como professora da turma, lógico e evidente, devo considerar as respostas de vocês, né? Então, hoje vamos para o nosso estudo, ainda continuando com o conteúdo sobre dúvidas, né? É por isso que tinha colocado retomada, porque ainda é sobre dúvidas, né? Porque nós temos só um capítulo. Quando se trata a questão de saber somente a verdade, procurar descobrir o que é verdadeiro, o que é mentira, em que é acreditar, o que é verdade, o que não é, evitar os enganos. Então, tudo isso faz parte do mesmo conteúdo, as dúvidas, né? Então, vamos fazer essa nossa breve retomada com a aula de hoje, que vai ser um pouco resumida, tá certo? Então, vamos lá. No sumário, ponto 1, correções de atividades, que é o que eu acabei de fazer com vocês. No ponto 2, texto sobre a dúvida e a busca da verdade. Esse texto, eu quero chamar a atenção para vocês, que esse texto, ele não está na apostila. Nem na apostila de vocês, nem na de Tia. Tia fez uma pesquisa, eu pesquisei esse texto e coloquei na aula para fazer o estudo com vocês. Achei um texto bastante interessante, importante, as informações que ele traz para que eu pudesse transmitir para vocês nessa aula, certo? Então, é um texto pesquisado, não tem as nossas apostilhas, tá legal? Mas, porém, é um texto que está dentro do conteúdo que a gente vem estudando, tá legal? Por isso que eu achei bastante importante e achei por bem colocar para vocês, para a gente fazer o estudo do mesmo, certo? No ponto 3, vamos brincar? No ponto 4, lápis na mão. Então, o texto, a dúvida e a busca da verdade. Os filósofos céticos afirmavam que não podemos ter certeza absoluta sobre coisa alguma. Será que eles estavam certos? Das afirmações abaixo, quais você poderia afirmar que correspondem a uma verdade absoluta? Então, vamos fazer a pausa em cada parte e tentar compreender. Quem são os filósofos céticos? São aqueles estudiosos que eles não confiavam em algo sem procurar saber a certeza, sem buscar a verdade, sem buscar comprovar se algo é verdadeiro ou não. Então, são aqueles filósofos que sempre tinham dúvidas, tinham as dúvidas e não confiavam, não acreditavam, eram descrentes. Para que ele acreditasse, que ele confiasse, ele ia em busca da verdade, em busca da certeza absoluta. Ele mantinha a dúvida, então, ele ia em busca da verdade. Então, será que eles estavam certos? Das afirmações abaixo, quais você poderia afirmar que correspondem a uma verdade absoluta? Então, vejamos e analisamos a concepção ou a forma desses filósofos céticos. É importante discutir com os alunos conceitos de certeza, verdade e dúvida, que é justamente o que a gente vem estudando. Quando temos certeza, quando sabemos que algo é verdadeiro, onde é que surgem as dúvidas, por que temos dúvidas e quando temos dúvidas, como buscar a verdade, como tirar dúvida, não é? Então, é todo um contexto. E isso é bastante importante, a gente ter essas discussões, discussões no sentido de conversar, de dialogar, de compreender, de esclarecer, de buscar a certeza daquilo que está em dúvida. De buscar a verdade, aquilo que a gente tem dúvida, se é verdadeiro ou não. Trabalhar habilidades de raciocínio, interpretação de texto, investigação e formação de conceitos. Então, isso é bastante importante. A gente trabalhar o nosso raciocínio, a nossa capacidade de interpretação, de interpretar textos, a nossa capacidade de investigar e de buscar informações daquilo que a gente tem dúvida, se é verdadeiro ou não. Isso nos dá capacidade para termos formação de conceitos. A partir do momento que nós buscamos trabalhar habilidades de raciocínio, habilidades que nos capacita para melhorar nossa interpretação. Caminhando, assim, para a investigação e formação de conceitos. Convidar os alunos a elaborar afirmações que podem ser consideradas uma verdade absoluta. Depois, discuta com eles quais os critérios para se estabelecer uma verdade absoluta. Então, é bastante importante a gente ter essa conversa, tanto com os professores, como com a família, com os colegas, quando for possível. Elaborar afirmações que nós possamos considerar uma verdade absoluta. E depois dessa elaboração, discutir quais os critérios para se estabelecer uma verdade absoluta. Então, é importante, quando se tem dúvida, buscar caminhos para chegar à verdade, para chegar à certeza. E para a gente buscar esse caminho, é preciso a gente trabalhar o nosso raciocínio, trabalhar a nossa capacidade de interpretação. E considerar que nós podemos chegar a uma verdade absoluta daquilo que a gente está buscando. Das afirmações abaixo, quais você poderia afirmar que correspondem a uma verdade? Então, aqui, gente, essas afirmações, ou essas indagações, ou esse questionamento, ou essas interrogações, nós vamos ler e procurar refletir. Podemos dizer que é uma continuidade do texto anterior. Como eu falei para vocês, que o texto não tem na apostila, essas afirmações também não tem na apostila. É na mesma linha de pesquisa do texto, tá certo? Então, vamos lá para a letra A. A reta é o caminho mais curto entre dois pontos? Analisemos e registre a resposta no caderno de filosofia de vocês. Letra B. O todo é sempre maior que as partes? Letra C. Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar? Letra D. Toda figura de quatro lados iguais é um quadrado? Letra E. Existe vida inteligente em outros planetas? Letra F. É possível que exista mais de uma verdade sobre o mesmo tema? Você pode dar um exemplo? Então, vejamos, gente. Todas essas afirmações ou perguntas ou interrogações, eu gostaria que vocês refletissem bem, conversassem com alguém em sua casa sobre cada uma delas e registrasse as respostas de cada uma delas no caderninho de vocês de filosofia bem organizado e apresentassem para a tia. Tá certo? Eu gostaria muito que vocês realizassem. Eu gostaria, não, eu tenho certeza que vocês vão realizar e fazer a devolutiva para a tia, visualizar e ter o prazer de ver a conclusão de vocês, o que vocês pensam e o que vocês registraram a respeito dessas afirmações. Tá certo? Combinado assim? Vamos brincar? Na sessão Vamos Brincar, aí vocês vão acompanhar na página 24. Tá certo? Buscar informações pode ajudar na resolução de dúvidas, correção de enganos e ampliação de conhecimentos sobre um assunto. Contudo, é preciso observar, pensar e até mesmo testar as informações para não construir certezas falsas. Então, vejamos, gente, que é bastante importante quando se tem dúvidas, buscar informações para ajudar na resolução dessas dúvidas, para ajudar a tirar dúvidas, a solucionar, a descobrir, a ter a certeza, a encontrar a certeza, encontrar a verdade. Com isso, você estará fazendo uma correção de enganos e ampliando conhecimentos sobre o assunto. Então, é preciso, para que isso aconteça, é preciso que você observe bem, pense, e faça, e teste as suas informações para não construir certezas falsas. Tá certo? Essas orientações são seguidas por diferentes pessoas, como filósofos e cientistas. E você também pode aplicá-la em busca de novos conhecimentos. Para isso, comece realizando a atividade a seguir, conforme a orientação do professor. Então, sempre é importante, né, e vale a pena a gente buscar orientações, informações, né, por diferentes pessoas, seguidas de diferentes pessoas, por diferentes pessoas, assim como filósofos e cientistas. E daí, a partir da busca dessas orientações, que a gente consegue, né, aí a gente pode aplicar em busca de novos conhecimentos no nosso dia a dia. Começando a realizar atividade, né, atividades sugeridas ou propostas para nós. Agora que você conhece a importância das dúvidas, pode buscar a verdade e também curtir a fantasia e a ficção correndo menos riscos de cometer enganos. Porque aí você vai saber diferenciar o que é real, o que é ficção, né. É buscar sempre a verdade, curtindo a fantasia, que isso não nos impede, né, de a gente curtir a fantasia, de sonhar, de viajar no mundo da imaginação, da nossa fantasia. Faz parte das nossas vidas, né. E aí, na página de 24, tem uma atividade, né, que diz assim, comece realizando a atividade a seguir conforme a orientação do professor. Essa atividade, você vai utilizar o material de apoio para participar de um jogo em que o objetivo desse jogo é descobrir o elemento correspondente a cada carta com base nas informações contidas nela. E atenção, cuidado com os enganos. Então, vocês vão ter essas cartas. Aqui são as cartas que vocês vão encontrar no material de apoio. Onde tem escrito as cartas com o nome Objeto de Estudo da Biologia, Objeto de Estudo da Astronomia e Objeto de Estudo da Arqueologia. Então, é um jogo bastante interessante que o objetivo dele é descobrir o elemento correspondente a cada carta com base nas informações contidas nela. Então, você vai encontrar esse jogo no material de apoio. E vocês vão realizar com as pessoas da família. Tá certo? O jogo da família para que você possa interagir junto com seus familiares. É o jogo que você vai conseguir descobrir o objeto de estudo de cada ciência. Por exemplo, o objeto de estudo da Biologia, da Astronomia e da Arqueologia. Então, no material de apoio, vocês vão encontrar aí na apostila de vocês, certo? Esse jogo que é da página 24. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão deixar a carta, as cartas viradas, né? Vocês vão destacar as cartas, né? E vão embaralhar e vai virando cada carta. Você vai acompanhar as instruções para realizar o jogo. Certo? Na realização desse jogo, você precisa formar o grupo, não é? Para poder realizar e você vai formar com as pessoas da sua família. Ou seja, é um jogo que você vai descobrir, né? Os objetos de estudo. Certo? E na sessão vamos brincar. Então, é um jogo de pistas em que os jogadores devem descobrir a que elemento se refere o texto da carta. Há oito pistas para cada elemento. Os elementos a serem descobertos são objetos de estudo. Acompanhem bem o que tinha que estar falando para vocês entenderem e jogarem. A serem descobertos são objetos de estudo de uma das seguintes ciências. Astronomia, astros. Arqueologia, objetos antigos. E biologia, seres vivos. As peças com números têm a função de definir a cada rodada de palpites. A sequência em que os jogadores poderão falar. As regras para a realização do jogo são as seguintes. Primeira regra, formar equipes até cinco alunos, no caso cinco pessoas em casa. Um deles terá a função de juiz e os demais serão jogadores. O juiz deve embaralhar as cartas e sortear uma delas para que os jogadores tentem descobrir a que elemento se refere. A três. A cada rodada de perguntas, os jogadores devem sortear um número entre os oferecidos pedidos pelo juiz para definir a ordem em que eles podem apresentar seus palpites sobre qual é o elemento correspondente à carta em questão. Quarta, realizado o sorteio dos números, o juiz deve ter uma pista, deve ler uma pista para cada jogador, o qual por sua vez deve dizer se já tem ou não. Um palpite sobre o elemento a ser descoberto. Caso a resposta seja afirmativa, o jogador deve revelar o palpite. Se ele acertar, pode ficar com a carta que representa um ponto. Se errar, passa-se a vez para o próximo jogador. O juiz deve ler para este último a nova pista para que também revele seu palpite. Esse procedimento deve ser feito sucessivamente até que alguém acerte e pontue. A quinta regra, se todos tiverem a oportunidade de opinar, mas sem descobrir o elemento em questão, o juiz deve recomeçar pelo jogador que iniciou aquela rodada. Ao término das pistas da carta, se ninguém acertar o elemento, ela deve ser tirada do jogo e o juiz deve sortear uma nova carta. Repetindo o sorteio de números e o procedimento de leitura realizado anteriormente. Regra de número seis, vence o jogo aquele aluno ao término que é o término das cartas acumular o maior número de pontos. Então, é importante que vocês realizem esse jogo. Aí vocês podem dizer assim, tia, mas se não tiver cinco pessoas na minha casa para jogar comigo, se não formar um grupo de cinco. Então, formem com a quantidade que for possível. Mas, use sua criatividade e procure realizar esse jogo porque ele é bastante divertido e tem uma boa aprendizagem e bem interessante. Tá certo? Como não é possível realizarmos em sala, vocês realizam com a família. Tá legal? Na seção Lápis na Mão, também na página 24, é uma questão para vocês realizarem. Escrevam uma carta para um colega explicando a importância das dúvidas na busca de conhecimentos. Quando a carta estiver pronta, o professor vai explicar quem deve ser entregue. Então, nós vamos fazer uma pequena mudança aqui. Você vai escrever a carta? Vai. Só que não vai ser para um colega. Você vai escolher para alguém da sua família que é possível você entregar essa carta. Você escreve essa carta dessa forma que está sendo orientada na página 24 e entrega para alguém da sua família. Antes de você entregar a carta, você tira a foto e mostra e faz a devolutiva para ver que você realizou essa atividade. Tá legal? Então, assim, estamos chegando ao final de nossa aula de hoje. É a atividade que vocês vão realizar da página 24, o jogo e essa carta, o jogo com o uso do material de apoio e a escrita de uma carta. Eu quero deixar aqui para todos vocês o meu forte abraço, um abraço caloroso, de muita saudade. Quero agradecer pela atenção de todos vocês que estão acompanhando as aulas e ao mesmo tempo quero parabenizá-los pelo compromisso, pela responsabilidade de todos vocês, pelo compromisso e responsabilidade das famílias de vocês que estão acompanhando, orientando, no dia a dia aí com vocês, com os estudos, estão todos de parabéns, certo? Que continuem dessa forma, que vocês estão tendo um bom êxito, vocês estão tendo uma boa aprendizagem, eu tenho certeza disso, que continuem dessa forma e que Deus abençoe a cada um de vocês e as famílias de vocês, tá certo? Então, que Jesus abençoe a todos, um abraço mais uma vez, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.